Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que tá chegando por aqui agora e que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Daniela e Paula, eu moro aqui na Turquia. E no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho mais da cidade que eu vivo aqui na Turquia. Pois é, minha gente, eu nunca pensei de gravar um vídeo assim bem específico, só falando mais sobre a cidade que eu vivo, nunca pensei. Mas vira e mexe, tem pessoas aqui nos comentários me perguntando onde que eu vivo aqui na Turquia, qual cidade que eu moro. Acho que é o pessoal novo que tá chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Então o pessoal fica sem saber direito onde que eu vivo. As pessoas querem que eu fale mais a respeito da cidade, que eu mostre mais da cidade. E infelizmente, né gente, devido à situação atual que o mundo está vivendo, a gente não tá podendo ficar passeando muito. Saracutiando, batendo perna por aí, nem é o momento pra isso, né gente, realmente. E aqui na Turquia a gente ainda está vivendo em lockdown, a gente ainda tem restrições, né, pra sair de casa. Então tá bem complicado de fazer gravações externas, do lado de fora de casa. Ninguém aguenta mais ficar trancado em casa. Mas pra gente poder passear, pra eu poder fazer mais gravações pra vocês, vivendo a vida do lado de fora. A gente tem que esperar tudo isso passar. E se Deus quiser ele adquirir, vai passar em breve. E quando tudo isso passar, a gente vai tirar o atraso, a gente vai passear muito. Ninguém mais vai ficar dentro de casa não, tá? Vamos combinar assim? Que a gente vai curtir, que a gente vai passear muito. Que a gente vai fazer várias viagenzinhas aqui. Nem que seja pra cidadezinhas, vizinhas. Gente, eu prometo trazer bastante, bastante coisa pra vocês aqui. Bastante conteúdo, tá? Mas enquanto isso, enquanto isso, enquanto não podemos, a gente continua aqui com os vídeos de rotina. E a gente vai aqui só bater um papo mesmo. Quero falar hoje sobre a cidade que eu vivo. Passar um pouquinho de informação. Porque é uma cidade que as pessoas não conhecem muito, né? Não tem muitas informações a respeito. É uma região que é pouco explorada pelos turistas estrangeiros. Então, hoje eu venho falar um pouco mais da cidade de Samson, que é a cidade que eu moro aqui na Turquia. Logo que eu vim pra Turquia, eu cheguei a morar uns 5, 6 anos lá em Istambul. Istambul, acredito que você já tenha ouvido falar sobre ela. É uma cidade que, assim, é o cartão postal da Turquia. Você que vem pra cá, você tem que conhecer Istambul. Se você vier pra Turquia e não for pra Istambul, não esteve na Turquia. É tipo isso, sabe? Tem que conhecer Istambul. E quando a gente casou, a gente resolveu vir morar aqui em Samson. Porque é a cidade que meu marido nasceu e foi criado aqui. A família dele tá aqui. É uma cidade que a gente tem uma qualidade de vida muitíssimo melhor do que a gente tinha em Istambul. É uma cidade menor, mais tranquila de se viver. É uma cidade que o custo de vida é muito inferior ao custo de vida de Istambul. Inclusive, lá nos meus stories do Instagram, eu cheguei a mostrar o apartamento que a gente morava em Istambul. Que é um apartamento muito velho, mas muito velho, muitíssimo velho. Quem me segue no Instagram, depois vai lá nos destaques, tá? Salvo nos destaques. E, gente, o que se paga de aluguel num apartamento daquele, você consegue aqui na nossa cidade pagar de aluguel num apartamento igual o nosso, assim, sabe? Que é um apartamento novo, um apartamento moderno, um apartamento grande. Só pra você ter uma ideia do custo de vida, que é bem inferior. Então, a gente resolveu vir morar aqui. Essa cidade de Samson, que é onde a gente vive hoje, ela está localizada na região norte da Turquia. Então, se você pegar o mapinha da Turquia, a cidade que a gente mora, ela tá bem aqui em cima no mapa, ó. Aqui, eles chamam de Karadeniz. É a região de Karadeniz. Ou seja, é a região do Mar Negro. Esse mar que vocês conseguem ver aqui pela janela da minha casa é o Mar Negro. Logo depois desse mar, a gente chega na Rússia. A Rússia tá logo ali, gente. É só você atravessar o marzinho, a gente chega lá na Rússia. Muitas pessoas perguntam com relação ao Mar Negro, por que desse nome? Por que que se chama Mar Negro? E tem dias, gente, que esse mar tá bem azulzinho, tá azul, 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 azul da cor do céu. Mas a gente consegue observar que tem umas manchas escuras no mar, né? E é por isso o nome Mar Negro. E essas manchas, essas coisas assim escuras na água, é porque tem uma quantidade muito grande de sais minerais nesse mar. É por isso que forma essas manchas escuras e por isso que é conhecido como Mar Negro. Sempre que a gente chega no verão, muitas pessoas vêm aqui nos comentários ficar me perguntando Dani, por que que você não vai pra praia? Mas por que que você não vai pra praia? É porque você não pode usar biquíni? É porque você não pode... E não tem nada disso, gente. Eu posso ir pra praia. Eu posso usar biquíni. Eu posso fazer tudo que eu quiser, gente. Aqui eu não sou proibida de nada. Mas eu particularmente falando, assim como meu marido também particularmente falando, já tô falando por ele, mas enfim. Nós não gostamos de ir pra essa praia que tem aqui perto pra tomar banho de mar. Por que? O mar daqui não é um mar muito lá apropriado pra você tomar banho de mar, sabe? Não é assim, não é, né? Não é uma praia muito lá limpinha. É um mar muito bravo. Eu tenho um pouco de medo de mar. É um mar perigoso, porque tem buracos, né? Então você tá lá tomando banho de mar, tá com a água na altura do seu joelho. E daqui a pouco você cai num buraco, aí você vai do infinito ao além, né? Você vai e já era. Ali você morre. Tem muitas pessoas aqui que morrem afogadas nesse mar. Então a gente prefere, né? Não se arriscar. Quando a gente vai, a gente vai mais pra ficar ali mesmo, na areia. Sentindo a brisa do mar, tomando um solzinho, mas pra tomar banho mesmo de mar, a gente não gosta não. Tem cidadezinhas vizinhas daqui, que tem praias bem mais gostosinhas, lugares bem mais gostosinhos pra gente tomar mesmo um banho, sabe? Aqui eu não acho muito legal. Voltando a falar mais um pouco mais de Samsung, da cidade. Essa cidade, de todas as outras cidades aqui da região do Mar Negro, é a maior cidade. Eu não sei dizer se em termos de território, mas em termos de população eu posso afirmar com toda propriedade que é a maior cidade de toda essa região. Aqui é uma região portuária. Então a gente tem um porto aqui. A gente sempre vê vários, tem vários. Se eu levar aqui você na janela, né, você vai ver aí, vou deixar a imagem aí passando de agora mesmo, que tá cheio de barco parado ali, né, que vem importações de outros países, chega tudo pelo mar, atraca aqui no porto. Então, por conta disso, a cidade de Samsung também é considerada como uma cidade, eles chamam de Tijaret, né, que é uma cidade comercial, Tijaret Merkezi. É um centro comercial. Então vem muitos homens de negócios pra cá, né, pra poder receber esses navios. É o pessoal aí que trabalha com isso, com importação, exportação. Vem fazer toda essa parte da logística, né, receber esses produtos. E aqui, essa cidade é um ponto muito importante, porque a gente abastece várias outras cidades aqui da região da Anatólia que não tem porto, como por exemplo a cidade de Ankara, que é a capital aqui da Turquia. Daqui pra Ankara dá umas 5, 6 horas mais ou menos de viagem. Em Ankara não tem mar, logo, eles não tem porto, né. Então, muitas coisas chegam daqui e daqui vão pra Ankara. Então, tem muitos empresários, né, homens de negócios que vêm pra cá pra fazer reunião de trabalho, pra receber os navios e essa coisa toda. Então, é uma cidade mais, vamos dizer assim como eles chamam aqui, Tijaret é uma cidade comercial, né. É uma cidade empresarial. Não sei se podemos chamar assim, mas é. O pessoal vem pra cá muito pra fazer negócios. É uma cidade que, como eu disse, não é uma cidade turística. Que eu digo turística assim, não vem o pessoal estrangeiro, sabe. Estrangeiro, quando vem pra cá, gosta de ir pra onde? É os pointes, né, turísticos. É Istambul, é Capadócia, é a região de Izmira. Ele tem Éfeso, Denis Lipa, Mucalê, né. O pessoal que gosta de praia, tem as praias que são bem famosas, que são as praias de Antalha, de Bódrom. Agora, essa região do Mar Negro, eu acho que não é uma região muito explorada pelos estrangeiros, sabe. Vem bastante gente pra cá, mas são as pessoas, os próprios turcos, sabe. O pessoal que mora aqui em cidadezinhas vizinhas, aqui mesmo da região do Mar Negro, o pessoal costuma vir pra cá pra fazer compras aqui na cidade, porque, como a cidade de Samsung, ela é considerada uma Buyuk-Sherir. O que que é uma Buyuk-Sherir? É uma cidade grande, é uma cidade que tem mais de um distrito. Então, aqui a gente tem um excelente centro comercial, tem um comércio muito bom aqui em Samsung. E o pessoal das cidadezinhas vizinhas não tem esse centro comercial bom, que nem é o daqui. Então, o pessoal costuma vir pra cá, tá aqui, pra fazer compra. Pra ir no shopping, que a gente tem um shopping bem grande aqui também. Enfim, gente, o pessoal vem pra cá meio que pra isso, sabe. Pra fazer compra, o pessoal das cidadezinhas vizinhas e os empresários e tudo e tal. Agora, acho que não tem muito estrangeiro que vem, assim, pra passear, assim, pra tirar férias. Acho que não tem muito, não. Tem bastante estrangeiro que vive aqui, que são residentes mesmo, né. Mas eu acho que de turismo a gente não vê muito assim, não, sabe. É uma região que não é, infelizmente, muito explorada. Aqui, essa região do Mar Negro, é uma cidade bem gostosa, porque tem bastante natureza, tem bastante verde por aqui. Tem cidadezinhas vizinhas daqui, que são cidadezinhas maravilhosas. Tem a Mácia, gente, que eu fui um dia antes de descobrir que tava grávida. Eu já estava grávida de Teoman quando a gente foi. E no dia seguinte a gente voltou de viagem, foi quando eu descobri que eu tava grávida. E eu quero muito voltar pra Mácia, porque é uma cidade bem pequenininha, mas que tem muita história, tem muita coisa bacana ali pra se ver, pra contar, pra você descobrir. E tem várias outras, tem a cidade de Rize, que a gente também foi pra lá. Tem tudo vídeo aqui no canal, se você quiser aqui, você acha. Que é onde tem as plantações de chá. Tem muita coisa bonita aqui nessa região do Mar Negro, sabe. Muita coisa, muita natureza. É gostoso pra você tirar alguns diazinhos assim, você ficar tipo zen, sabe. Tipo, ai, eu vou descansar, eu vou relaxar aqui no Mar Negro, sabe, gente. Porque é muito gostoso, tem bastante natureza, tem praia, tem montanha, tem verde, tem cachoeira, né. Não é umas cachoeiras igual a gente tem no Brasil, aquelas coisas gigantes, né. Mas tem umas cachoeirinhas. Tem lugares gostosos, muito gostosos aqui nessa região do Mar Negro, viu. Eu gostaria que pudesse ser um lugar mais explorado aí pelo pessoal que vem pra cá. E que mais que a gente pode falar sobre aqui a cidade? Ah, gente, basicamente é isso. É essa cidade que eu moro, resumidamente falando. É uma cidade portuária. É considerada uma cidade grande. Só que assim, né, gente. É uma cidade grande, que é uma cidade que tem mais de um distrito. É uma cidade, em termos de população, aqui a gente não chega nem ter um milhão e meio de habitantes, né. Mas aqui nos padrões da Turquia é uma cidade grande. Mas pra mim, gente, que veio de São Paulo, a pessoa que veio de São Paulo, aquilo ali pra mim é uma cidade grande. São Paulo é uma cidade grande, Istambul também é uma cidade grande. Inclusive, eu me atrevo aqui a dizer que o trânsito de Istambul é pior do que o trânsito de São Paulo, tá, minha gente? Isso no meu ponto de vista. É pior, é pior. Mas aqui, gente, pra mim, é uma cidade pequena. É uma cidade pequena. Por quê, gente? São Paulo tem ali, acho que na faixa de 12, 13 milhões de habitantes. Aqui onde eu vivo hoje não chega nem a um milhão e meio. Acho que é cerca de um milhão e trezentos mil habitantes, sabe. Então, pra mim, é uma cidade pequena. Não tem nem aquele trânsito todo, não tem aquela coisa. É uma cidade bem tranquila, sabe. Mas é uma cidade gostosa, como eu disse. É uma cidade que a gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem centro comercial. Então, se você quiser fazer compra, você vai lá pro centro e você acha de tudo. Então, eu gosto. Eu gosto, gosto bastante de morar aqui. Mas, às vezes, dá um tédiozinho também, sabe. Porque, ao mesmo tempo que você tem tudo, parece que faltam as coisas, sabe. Parece que você fala, não tem mais pra onde ir. Porque, assim, não tem muito também, muitos pontos turísticos. É por isso que não é uma cidade turística. Porque não tem muito o que você vê aqui em São São, sabe. Não tem muita coisa. Não tem. Não tem. Não tem. Então, se você quiser, sei lá, de repente, um show, peças de teatro, coisas muito assim. Tem, tem, tem. Mas, tipo, não vai vir um cantor internacional vir fazer show aqui, por exemplo. Acho que nunca veio, né. Às vezes, vem um cantor turco ou outro aí, que é a sensação, né. Veio, uns tempos atrás, aquele Murat, o Murat Boss, o Gokan Turkmen, que a gente foi até no show dele também. Mas, nada muito grande assim, sabe. Então, às vezes, a gente fica meio que no tédio, sabe. Tipo, ao mesmo tempo que tem tudo, parece que não tem nada. Às vezes, eu falo, tolga, não tem onde a gente ir, onde levar a criança. Não tem muito o que fazer, né. Mas, é isso, né. É a cidade grande que não é tão grande assim, se é que você me entende. Eu acho que é isso, gente. Então, falei um pouquinho mais da cidade que eu moro, pra matar a curiosidade de vocês, que sempre estão aqui me perguntando. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. E se você vier pra cá, né, você vem aqui me visitar, é claro. E não deixa de comer o pide aqui de São Sul. Aquele que parece uma esfirra, sabe. Que é muito famoso aqui em São Sul. Cada região da Turquia, cada cidadezinha tem as suas particularidades, tem as suas coisas que são famosinhas da região. E aqui em São Sul, o que é famoso aqui é o pide. Tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, conhecer um pouquinho mais da minha cidade. Não esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo, que é muito importante pro canal. E sempre que eu puder sair por aí, sassaricado, eu venho trazendo mais de São Sul pra vocês, tá bom? Beijo carinhoso. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, gente. Tchau. 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 Tchau.